O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu O emblema de vergonha e dor Canta comigo, mas contempla essa cruz Porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar E levarei eu também minha cruz Temporuma, corrua, troca Veja a glória do céu O Cordeiro de Deus ao calvário milhante Essa cruz tem pra mim atrativo Sim, eu soube, porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem Expresso seu louvor Eu soube, levanta sua mão e cante aí É morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Temporuma, corrua, troca Aleluia, Senhor Pelo sangue, pelo sangue derramado na cruz O calvário que nos trouxe salvação Glória a Jesus Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte E com Ele na glória E com Ele na glória E com Ele na glória Se eu amo a mensagem E com Ele na cruz Se eu der morrer Eu vou proclamar E antes com alegria Levarei eu também minha cruz Temporuma, corrua, troca Temporuma, corrua, troca Aleluia Aleluia Oh, glória a Deus Glória a Deus Aleluia